Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like ativo sem nenhum pra ficar por dentro de todos os babados. E bora aquele giro do babado, gostos em Brasil, bora! E bora começar com realmente a questão toda se querendo e toda se achando e todo dia lá no seu Instagram. Junto com o boy, ou tá rolando beijinho, ou tá rolando uma cervejinha, ou uma porçãozinha, ou admirando o boy como ele é lindo, secando as madejas. Pois é, gente. E ela mostrou que está fazendo obra na casa e parece que o seu novo love está lá com a mão na obra, gente. Quem lembra que a história se repete? Será que vai ser igual o Dudu? Acabou a obra? Vai vazar, gente. Sei não, hein? Porque a Rai parece bem apaixonadinha, tá parecendo aquela adolescente. Mas que tá parecendo que a história está se repetindo de novo, está parecendo. Não é mesmo, Brasil? Passada e engomada, hein? E bora falar também de Sarah Kellen, que não gostou de um comentário e soltou os cachorros lá no seu Instagram. Tudo começou, gente, porque a Sarah Kellen vive se lamentando que não consegue dormir direito, que as crianças estão doentinhas, que ela tá cansada, que ela tá com dor. E uma pessoa comentou, vai ter mais filho. Alguma coisa assim, gente, relacionada ao tanto de criança, que ela já tem três e quis mais um. E ela falou, gente, que sempre recebe esse tipo de comentário. Mas ela não vai ser igual a algumas tutubers que tem a vida perfeita, só que não, que a gente sabe que é tudo teatro. Ela falou, gente, que fala a verdade, o que ela está sentindo, pra mostrar pras mães que ela é gente como a gente. Ela não quer mostrar uma mentira. Ela quer mostrar uma coisa que é real. Ela não romantiza a maternidade, não, gente. É difícil mesmo. E ela faz questão de mostrar a sua vida. Porque a gente sabe o tanto de mulher que se deslumbra com vida de youtuber e de famoso. E a gente não sabe o que realmente se passa por trás das câmeras, né? E Sarah Kellen quer mostrar, gente, tudo o que ela passa. Não quer esconder nada. Até pras mulheres se identificarem com ela e ver que nada é perfeito. Como o povo pinta por aí, faz uma ceninha, né? Mostrando aquela vida perfeita, maravilhoso. Mas nada daquilo é a realidade. É pura ilusão, gente. De Sarah Kellen, que quer ser gente como a gente. Mostrar a verdade nua e crua doa a quem doa. E para falar de Josiane Vidal, que também veio no seu Instagram, gente, mostrar a foto do Gael, gente. Tadinho, não teve sorte. Foi picado por uma abelha. A Josiane acha que foi picada em dois lugares. Porque uma parte ele foi picada perto do olho. E tem uma picadinha perto do nariz. Diz a Josi que pode ter sido quando ele passou a mãozinha, gente. E quando ele foi brincar na vó, o maribondo pegou a mão dele. Tadinho. Diz ela que ele tá bem. Mas onde foi picado, ele tá bem inchado. E diz ela que não mandou ele pra escola, né? E também a Maricinha não foi porque ela estava começando a ficar resfriada. Assim eu entendi, gente. Mas tadinho do Gael. Não teve sorte mesmo, né? Ainda bem que ele não é alérgico, né, gente? Porque a gente sabe o perigo que é de uma pessoa alérgica. E mais duas picadas. Três, na verdade, em um dia só. Tadinho, né, gente? Ainda bem que não foi nada de muito mais grave. E bora falar da Prigama, gente. Quem continua de luto, hoje apareceu chorando bastante lá no seu Instagram. A sua avó foi sepultada hoje. A Pri veio explicar que essa vózinha ajudou a criá-la, gente. Sim. Junto com a mãe dela. Ela disse que, em uma época, a vózinha dela largou tudo para criá-la, gente. Sim. Junto com a mãe da Pri. Então, ela era muito apegada à vózinha dela. A amava muito. Infelizmente, aconteceu o seu falecimento, né? E os sentimentos a toda a família. E para finalizar, bora falar de Marta Adorno, gente. Que fez um grande desabafo no seu último vídeo. Sobre as críticas que ela está recebendo. A sogra e tudo mais. E ela veio dar um pão do final nessa polêmica toda que está envolvida com o luto. Sim, gente. Ela começou falando que é inaceitável. Esses comentários que ela anda recebendo magoam. E outra coisa. Ela não quer ver a Fran chorando. Não quer ver a sogra chorando. Ela quer mais ver as duas felizes mesmo e rindo. Não quer ver tristeza nela. Porque ela já passou por um luto muito grande. Ela perdeu os pais. E na época, ela não tinha Deus no coração. Não era evangélica. Então, depois que ela conheceu a Deus. Preencheu aquele vazio todo que estava dentro dela. E ela sabe que as pessoas que se vão temente a Deus. Estão em um ótimo lugar ao lado do pai. Ela disse que ela sabe sim a dor do luto. Ela já passou quando perdeu os pais. Não tinha, né, gente, essa fé que ela tem hoje. Tanto que ela tentou fazer algo com a sua vida. E ela vê hoje em dia que tudo aquilo não é preciso. Porque Deus sempre está do lado. Por mais ruim que a gente ache que está acontecendo. Eles encontram força no Senhor, né? Então, ela disse que o que puder fazer para os sogros, a cunhada ficar bem, ela vai fazer. Isso não quer dizer que eles não estejam mal pelo luto. Mas tem horas que eles riem, tentam se alegrar. Mas também tem a hora de tristeza. E para quem está destilando o ódio para ela, para a sogra, saia do canal dela. Que ela não precisa desse tipo de gente lá no canal, acompanhando ela. Palavras dela, tá, gente? Ela disse que está incomodando porque o canal dela cresceu. E ela disse que não foi o intuito dela. Foi o YouTube que começou a divulgar o canal dela depois do acontecimento. E sobre o vídeo que ela está sendo muito criticada. Que no luto, o vídeo foi liberado. Ela fala que todos os seus vídeos são programados. E nessa dia em hospital, com tudo que estava acontecendo, a última coisa que ela pensou naquela hora de dor e desespero, foi o vídeo que estava programado. Ela só viu quando começou a chegar a notificação para ela, que ela viu que o vídeo foi liberado. Pois nesse momento, tinha totalmente saído da sua mente esse fato. Então, ela falou, para quem está destilando ódio, saia do canal dela, porque cada um só oferece o que tem dentro de si. E isso ela não quer para ela. Então, ela falou que quem está achando ruim, aquilo ali é o trabalho dela. Claro que ela aposta por dinheiro, para dar uma boa qualidade de vida, para seus filhos, para ter o que comer, o que vestir. Então, é o trabalho dela. Ninguém trabalha sem receber. Então, ela vai continuar gravando, porque o YouTube é o trabalho dela, e ela ama o que faz. Então, resumindo, gente, ela só lamenta. Se não gosta dela, saiam do canal. Simples, assim. Esse foi o desabafo da Marta Adorno. E ela falou que também vai trazer, algum dia desses, tudo que ela passou no luto dos pais, até em tentar fazer alguma coisa contra ela mesma, para as pessoas, né? Saber um pouco da sua história, e do que aconteceu. Pois é, galera. Está dando uma polêmica atrás da outra. Não é mesmo, Brasil? Então, é isso, titucas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.